Agora falar sobre o caso da mulher que foi assassinada pelo ex-marido na frente da filha de 4 anos. Olha, a gente precisa discutir esse assunto porque está acontecendo demais. O repórter Paulo Vitor foi conversar com a família da Shirley Gertrudes, traz os detalhes dessa tragédia pra gente. O mais recente caso de feminicídio registrado no DF vem do interior desse hospital particular de Seiglândia. A vítima Shirley Rubens Gertrudes, de 39 anos de idade, estava levando a filha uma criança de apenas 4 anos no pediatra. O pai da menina e ex-companheiro de Shirley também acompanhava a consulta. Mas, num prazo de minutos, Rafael Rodrigues saiu e voltou com uma faca. Dentro do consultório, na frente da filha e do médico, o homem enfurecido desferiu diversos golpes contra a ex-mulher. A segurança Shirley foi encaminhada para o centro cirúrgico do hospital, mas acabou não resistindo e morreu. O irmão Robson ficou sabendo da triste notícia pelo telefone. Eu recebi o telefonema de uma irmã minha, falando pra mim na casa dela. Eu perguntei o que foi, que ela estava alterada. Ela disse que não, só quando eu chegasse lá. Aí quando eu cheguei lá eu fiquei sabendo. E tinha... meu cunhado tinha matado a minha irmã. Shirley era casada com Rafael há cerca de sete anos. Até então, a relação era considerada pela família como uma relação tranquila. Mas só que há cerca de três meses, Shirley decidiu separar de Rafael. Ela alugou uma kitnet em Taguatinga e foi morar com a filhinha de quatro anos do casal e também um filho mais velho, de outro relacionamento. Mas só que nessa história, ao que tudo indica, Rafael, motorista, não aceitava o fim do relacionamento. Foi aí que ele foi até o hospital, pegou uma faca, entrou no consultório e desferiu diversos golpes. Golpes certeiros que tiraram a vida da segurança Shirley Eurípedes, de 39 anos. E ele sempre ligando direto, mandando mensagem, vamos nos encontrar, vamos voltar. Eu estou arrependido, o que eu estou sabendo. E aí ela, não, não, não dá mais. Eu só tenho uma coisa contigo, é nosso filho. Com a morte de Shirley, o DF já contabiliza 12 assassinatos de mulheres. Seilândia, a maior região administrativa do DF, já registra três casos de feminicídio. Para Robson, agora, é tocar a vida, cuidando de uma criança sem o amor de mãe e também de um pai. Eu sei que ele tirou um pedaço da gente, né? E a minha irmã mais querida da família, alegre, sempre comunicativa, me ajudava muito. Eu vou dar uma porta para a minha sobrinha, que ela é muito pegada comigo. Eu vou mais, ficar mais ao lado dela, eu vou depois passar essa fase toda de tristeza. Eu vou apoiar ela, eu vou ajudar, se precisa até morar comigo ou tais, sem dúvida nenhuma. Olha, o que que fica para a gente, então aqui os números, tá? É, ela não vivia um relacionamento bom, tanto é que ela decidiu terminar esse relacionamento. Mas a família não sabia o que ela vivia. Muitas vezes a gente não faz ideia do que um casal está vivendo entre quatro paredes. Mas se a gente sabe que o relacionamento não é legal e a mulher não consegue se convencer a pedir ajuda, alguém tem que interferir. Por isso que a gente tem os números aqui, ó. Delegacia Especial da Mulher, tem na Asa Norte, tem em Ceilândia, tem em vários lugares. Você pode ligar, inclusive, para a Delegacia Comum e fazer algum tipo de denúncia, se você ver que alguém está passando por uma situação como essa. Eu vou falar com um tatuzinho aqui. Tatuzinho, a família não fazia ideia, então, que o relacionamento do casal não era legal, não é isso? Todo mundo foi pego de surpresa? Com certeza, Nele. O próprio Robson, que é o irmão mais velho da Shirley, um rapaz muito gentil, falou com a gente hoje, nessa entrevista, nessa matéria especial aqui na SBT Brasília. Ele disse o seguinte, a minha irmã nunca reclamava do Rafael, e nem muito menos nós tínhamos notícias ruins por parte do relacionamento. Porque foram sete anos, mas só que durante esses sete anos, há cerca de três meses atrás, a Shirley decidiu se separar, porque queria viver uma nova vida, ela queria morar junto com a filhinha, com o filho mais velho, que é um filho de um outro relacionamento, então ela decidiu se separar. Mas os parentes, os irmãos, os amigos mais próximos, não tinham notícias de ser um relacionamento ruim, onde haviam discussões, brigas e assim por diante, como a gente descobre em todos os relacionamentos, né? Geralmente a mulher, por medo, ela acaba se escondendo, mas não, a Shirley até então, ela levava uma vida feliz ao lado do Rafael, até o momento em que ela decidiu aí se separar, há cerca de três meses. Então isso para a família é o que mais choca. O porquê, se durante sete anos foi tranquilo, separou, tudo bem, três meses, mas aí de repente ele vai e provoca essa tragédia, deixando não só a família da Shirley, mas também a família dele despedaçada por conta desse crime brutal, né, Neila? Fica mais difícil desconfiar se a pessoa não tem nenhum registro na delegacia por nenhuma denúncia anterior. Ele tinha alguma passagem pela polícia? Neila, segundo as primeiras informações, nós apurando junto com a polícia, inclusive a própria delegacia da mulher, a Deandois, de Ceilândia, que começou a investigar esse caso, até então ele não tem um passado sujo, inclusive ele trabalhava como motorista num canal de televisão do Distrito Federal, segundo informações ele levava uma vida com honestidade. Ele começou inclusive a trabalhar recentemente, um dos motivos das discussões, o que levou a, não discussão, mas o que levou a Shirley a terminar com o Rafael foi por conta que ele não estava trabalhando, ela não estava dando conta mais de trabalhar como segurança durante todo o dia, até mesmo fazer bicos à noite e acabar sustentando a própria residência. Foi aí que levou ela a procurar uma vida independente, longe do ex-companheiro e cuidando da filhinha de apenas 4 anos, fruto desse relacionamento e cuidando também do filho dela de um outro casamento. Então a informação que se tem é que ele estava trabalhando, sim, agora, recentemente, num canal de televisão aqui do DF, viu, Neila? Pois é, os homens têm que pensar nisso numa hora dessa, assim, se eu tomar uma atitude dramática, eu vou acabar com tudo, eu vou desgraçar a vida de tanta gente e se você acha que não está dando para você, que o ciúme está demais, vai pedir ajuda. A gente vai ver um trechinho agora que a gente separou do sogro, do filho da vítima. Ele já falou na reportagem, mas ele vai falar outro pedaço agora de novo importante. Está inconsolável, inconsolável, né? Preocupado com a irmã de 4 anos, como é que vai ser agora? O que é que ele vai explicar para ela, né? Vai crescer, assim, então todos nós estamos muito desabalados com tudo isso. Foi muito difícil. Para quem fica é muito mais difícil, né, Tatuzinho? Você conseguiu conversar com algumas pessoas da família e o clima é o pior possível, claro, né? Com certeza, Neila. Para quem fica, a dor é algo inquestionável. E a dor do Robson, o Robson, que é o irmão mais velho, ele viu a Shirley crescer, era uma mulher, como muitas mulheres que são vítimas de feminicídio, de tentativas de feminicídio, ela tinha sonhos, ela tinha um sonho de seguir na carreira como segurança, carreira que ela amava, inclusive ela estava trabalhando, estava feliz. Aí, de repente, do nada, o Rafael, ele tentou reaproximar dela. Foram diversas tentativas, até que ontem ela deixou o Rafael ir acompanhando ela com a filhinha, a filha do casal, até o hospital, lá em Ceilândia, hospital particular, indo até o pediatra. Mas só que a Shirley não esperava que o Rafael iria sair do consultório em poucos minutos, ele pegasse uma faca, voltasse e cometesse toda essa atrocidade. A família da Shirley, ou Neila, está despedaçada, principalmente, lógico, pela perda de uma mulher fenomenal, uma mulher guerreira, uma mulher que trabalhava demais, mas pela filha, a criancinha de 4 anos que fica sem a presença de uma mãe, e principalmente, também, sem a presença de um pai. Porque, independente do que aconteceu, a filha acaba perdendo, de uma vez só, a mãe e o pai. Então, a situação é bem triste, é lastimável. Inclusive, agora, o corpo ainda se encontra no Instituto Médico Legal do Distrito Federal, aguardando aí de ser liberado, que passa por uma perícia, e o velório deve acontecer amanhã, lá no cemitério de Itaguatinga, viu, Neila? Matosinho, você conseguiu conversar com alguém da família do Rafael, que também deve estar devastada numa hora como essa? Neila, a gente teve um contato, não de forma ligando, mas mensagem, com amigos próximos aí a Rafael. Eles estão também, assim, tristes com tudo o que aconteceu, porque, até mesmo, eles não esperavam que acontecesse essa tragédia. Não esperavam que o Rafael, que tinha trabalhado, conseguido um emprego recentemente, trabalhando como motorista de um canal de televisão, estava feliz também que ele iria cometer essa atrocidade, tirando a vida de uma pessoa que, segundo informações, ele amava, e depois ele provocasse essa tragédia, Neila. Dentro da casa dos próprios pais, onde ele morava, desde quando se separou da Chile, há cerca de três meses, em São Mambaia. Ou seja, pensa para os familiares do Rafael, que, segundo informações, já são idosos, verem o filho se matar, tirar a própria vida com um tiro ali em São Mambaia. Então, assim, Neila, situação devastadora, tanto para o lado, lógico, da Chile, porque é um feminicídio, um crime brutal, um crime covarde, mas, principalmente, Neila, se pôr no lugar desses pais do Rafael, que são já pessoas idosas ao verem o filho. Primeiro cometeram um crime, que eles nem ficaram sabendo direito. Aí, de repente, ver o filho morrer na frente é uma situação bem complicada, né, Neila? Dramática demais, Tatuzinho. Inclusive, a gente separou um trecho de uma fala da delegada, que é muito importante para todos nós, a delegada Adriana Romão. Vamos ouvir. Está em um processo de separação, recente. E eles vieram trazer a filha de quatro anos para fazer uma consulta agendada no hospital. E durante a consulta teve esse ato, que ele esfaqueou a sua ex-companheira. Nós vamos ter que relatar, né, instaurar o inquérito policial, relatar toda essa situação e encaminhar o inquérito concluído para o judiciário, com todas as provas periciais, oitivas de testemunhas, o relato, como que era esse relacionamento e como que os fatos ocorreram. Se a gente tivesse conhecimento antes dessa relação com o cito, talvez nós pudéssemos ajudá-la. E agora, depois que ocorre o pior dos crimes, né, que é o feminicídio, a gente não tem mais muito o que fazer para ajudar essa mulher, né? E agora vamos ter filhos que vão ficar, opa, essa criança que ficou vai ficar afã de pai e mãe. E esse é o resultado dessa tragédia. E essa menina que disse meu pai matou minha mãe, ela se junta a dois mil órfãos do feminicídio no Brasil a cada ano. Esses dados são do Fórum Nacional de Segurança. O drama não acaba quando a mulher é morta violentamente. As crianças ficam órfãs pelo feminicídio. E com essa quantidade de feminicídios, é preciso então montar uma rede de proteção para a reestruturação de parte dessa família que fica devastada. A mãe morre, o pai vai preso ou então se mata. E as crianças? Como ficam com quem ficam a cada quatro feminicídios no Brasil? Um foi cometido na frente de parentes. E mais da metade desses parentes são os filhos. É preciso então apoio psicológico, psiquiátrico, tem que acionar o SUS. É burocracia, requerer pensão, auxílio, transferir benefício da mãe que morreu para a avó, por exemplo, que vai ficar com a criança, que vai assumir a responsabilidade da criança. Sobreviver à violência é carga pesada para qualquer um, imagina, para uma criança. Então existe muito a se fazer depois da tragédia. Um homem tem que pensar muito nisso antes de matar uma mulher, de tirar a própria vida. Quando sente que não vai segurar, que quer matar, tem que pedir ajuda. E a família sem medo deve denunciar.